Oi pessoal, passando aqui para lembrar do nosso curso Evoluciologia e Série X nesse próximo final de semana. Por que que eu acho que vale a pena participar desse curso? Primeiro, será um curso essencialmente prático, nós vamos trazer questões casuísticas pensadas do professor Valdo para nos ajudar a compreender mais justamente como que se dá a evolução ao longo da serialidade existencial. Segundo aspecto, nós vamos contar com uma equipe de mais de 10 professores trazendo a sua visão, a sua experiência, a bagagem da sua especialidade no sentido de entender uma questão específica, os indicadores evolutivos. Quais são esses indicadores? Quais são os mais prioritários para o seu caso? Por que que eles são importantes? E finalmente, eu gostaria de ressaltar a questão da estratégia evolutiva. Muitos intermissivistas já poderiam se tornar despertos há um milênio e resolveram repetir vidas de modo tolo através da automimense. Então, a estratégia evolutiva parece ser uma questão importante para nós daqui para frente. Será que nós estamos lustros para essa questão? Será que nós não podemos melhorar ou ajustar a estratégia evolutiva para o nosso caso específico? Então, se você tem interesse em debater e aprofundar essa questão conosco, eu gostaria de te convidar para, no próximo sábado, estar justamente nesse curso Evoluciologia e Seriex. Um grande abraço e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!